Oi gente! Olha! Ele falou pra não falar besteira! É, olha! Passa das 3 horas da manhã, olha lá, olha! E o pessoal tá aqui na Virada Cultural, olha! Ué! Tô precisando de emprego, quem quiser me contratar com o Bottego Olha! Só aqui, olha! Não! O meu nome é Sine, é... Olha!